Opa! Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisar vocês que temos produtos oficiais do canal. E caso você queira encontrá-los, é muito fácil. Basta você acessar o site da loja e pesquisar por Russell. Lá você encontrará regatas, camisetas, moletons e muito mais. E vocês também podem acessar os links aqui na descrição ou no tópico fixo. Valeu! Hoje eu tô pra batalha. Hoje eu tô pra caça. E vai ser isso mesmo. Vamos tentar caçar autos utarraptores. Aqui não tem mais daquela coisinha de ficar escondido, de tentar fazer silêncio, não. Aqui a gente vai caçar. Que isso, você tá muito brabo mesmo, hein cara? Sim, eu tô inspirado, galera. Tô inspirado. Vambora! Já escutei aqui 50 tiranossauros o Rex. Então tá tranquilo. Vamos indo por aqui, ó. Subindo. Acho que tem alguns utarraptores aqui por cima, porque eu escutei Uta também pra cá. O Rex foi pra lá. Sim, eu sei que eu tô indo pro outro lado, mas é só porque eu não quero enfrentá-lo agora. Não quero colocar o terror nos seus olhos. Eu acho que dá bem pra gente ficar costeando aqui, ó. Esse local até é bonito, pra falar a verdade. Vamos indo por aqui. Vamos ver. Tá, a gente pode dar a volta aqui, ó. Só deixa eu dar mais uma olhada, que foi muito rápido. Nem eu consegui raciocinar direito. Tá, a gente pode seguir por aqui. E aí indo reto, a gente pode subir também, né? Ali em cima eu acho que tem só uma passagem, que pro outro lado é praia. É, vamos subindo então. Vambora. O Uta foi mais ou menos por ali, ó. Então a gente pode dar de cara com ele a qualquer momento. Pode vir. Pode, eu não tô com medo de nada agora. Se vir tirar nosso Oro Rex, a gente vai na peixeira mesmo. Aqui, ó. Ó, só fazendo isso aqui. Eu acabei de notar uma coisa. Aqueles Uta Raptors não me seguiram. Será que eles ficaram com medo da gente? Eles flarejaram e aí perceberam que talvez fosse muito perigoso? É possível. Hoje eu tô pro crime, galera. É isso aí. Como eu falei... Eita, nossa. Qual é a árvore? Sai pra lá. Coloca essas árvores aí no meio do caminho. Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Não, mas falando sério agora. Não encontrei aqueles Uta. Eu achei que ia dar de cara com eles aqui em cima, mas foram embora. Talvez eles tenham descido pelo outro lado. Tem isso também, né? Sei lá. Acabei de encontrar o nosso primeiro meliante. Ele tá bem ali na frente. É um Uta Raptor. Tá chovendo agora. Não acredito. Tava um dia tão lindo. Mas vamos lá. É pra cá, ó. Eu vi ele vindo... Opa! Tem uma pegada aqui. Hum... Mais Uta. Dessa vez pra aquela direção. Mas eu vi um ali, ó. Vamos ver. Tá, tem um pra lá. Beleza. É, com certeza é mais de um. Já podemos verificar aqui através do som. Eu também tive contato visual. E, ó. Tem mais pegadas. Tem bastante pegada espalhada, na verdade. Opa! Ai! Ai! Sabia, velho! Nossa! Tava nas minhas costas. Que isso? Ataque estilo Jurassic Park? Vem. Vem, vem. Toma. Beleza. Aí, ó. Bastante ferimento. Saiu correndo. Muito bom. É, isso aí. Vai embora. Cadê os outros? Pode trazer mais aqui pra gente. Eu ando com quem fecha a boca do leão. Eu ando com quem passo serão os 185 mil soldados de Sena Kirib. Tá indicando que foi nessa direção. Eu acho que ela subiu a montanha. Mas não necessito ir atrás dela. Tem mais um... Toma. Ah, vem. Toma. Beleza. Calma. Recuperando aqui. Foi embora? Tô escutando mais som. Ó, tá vindo correndo. Desviei. Nossa, na verdade não desviei não. Tomei legal. Aí, foi embora. Eu sabia que tinham dois. Ó, acabei de encontrar uma caixinha aqui. Maravilha. O bom é que eu consegui escapar daqueles Uta Raptores. Eu acho que a gente vai ter que descer pra cá, ó. O problema é que... Aqui é a área do Tirano Sano Rex. Na verdade, não que seja um problema, né? A gente pode enfrentá-lo completamente assim como a gente enfrentou aqueles Uta Raptores. Capaz, capaz. Olha lá. Tem um Triceratops lá, ó. Tão enxergando? Caraca, eu não tinha visto, mas tem um Triceratops aqui, ó. O cara tá se alimentando. Opa. Vamos deixar o Triceratops quieto. Não quero entrar no campo de visão. Ih, já veio correndo. Olha só. E passou por mim a toda velocidade. Não, não vem, Triceratops, por favor. Calma, cara. Calma. Já tô saindo do teu território e ele tá vindo pra cá. Ai, ai, ai. Ai! E passou do meu lado aqui. Só desviar dele. Ó. Ele tá aqui, ó. Vamos ficar agachado. Silêncio. Calma, Triceratops. Calma. Mancinho. Fica calmo. Já estamos sendo perseguidos. Corre, corre, corre. Bora, bora. Acho que ele tá vindo. Aí. Acho que eu vou conseguir escapar dele. É, escapei. Ah, eu não quis enfrentá-lo porque, coitado, é só um Triceratops. Ele tá defendendo o território dele. Acho que eu escapei agora. É, escapei. Tá lá ele, ó. Maravilha. Acabei de encontrar aqui o Uta. Conseguimos derrotá-lo. Olha só. Ó o Triceratops ali, loucão. Tá vindo pra cá. Calma, Triceratops. Calma. Ó, tá brabo. Eita. Vamos correr aqui. Desviei dele. Não, ele tá vindo ainda. Ó esse Triceratops, cara. Não larga do meu pé. Ha, ha. O cara tá vindo ainda. Ó, ele tá vindo pra cá. O cara não para. Tá me perseguindo e tem Uta Raptors ali, ó. Caraca, tá cheio de Uta Raptors aqui em volta. Vamos correr. Escapei? Não, tá ali ainda. Nossa, velho. O cara não larga do meu pé. Sai. Desceratops. Que susto que eu tomei, maluco. Sério. Me acertou. Ah, tomei uma aqui. Aí, vamos deitar. Vamos deitar. Nossa, velho. Caraca, tomou uma trompada do Triceratops. Beleza, né? Só pra ficar esperto. E olha que arco-íris bonito. Eita. Tá até ali a nossa marquinha, ó. Tá bem ali na frente. Caraca, maluco. O cara não deixou a gente vivo. Não quis nem saber. Ficou perseguindo a gente. Mas bom, galera. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Depois de escapar de Uta Raptores. Lutar contra Triceratops. Ai, ai, ai. A gente vai ficando por aqui, meu. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça ainda de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não se esqueça de acessar a loja do canal. E também o Seja Membro. Tudo aí para vocês. Ok? Valeu, então. Até mais. Tchau. Puuu. Tchau.